O que é a Bíblia? O que é a Bíblia? E no verso 23 diz Muitos creram no seu nome Agora o irmão Daniel vai ler um pouco os versos E a Bíblia O mesmo Jesus não confiava neles porque todos conheciam E não necessitava de que alguém testificasse do homem Porque ele bem sabia o que havia no homem E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemus, príncipe dos judeus Este foi ter de noite com Jesus e disse Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu faz se não for vindo com ele Jesus respondeu Na verdade eu te digo que aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus Esta é uma famosa história com Jesus falando um grande líder religioso Jesus estava falando Para grandes multidões Aqui hoje é uma multidão muito grande para vocês que não estão aqui no estádio Este é um dos maiores estádios da América Latina E quase dois terços estão cheios Nós não esperávamos uma multidão tão grande para as duas primeiras noites Mas vocês estão aqui, muito obrigado que vieram E hoje eu quero que vocês vejam Jesus falando às pessoas Ele falou com grande simplicidade Até as crianças o entenderam Ele falou com autoridade Ele nunca disse, eu espero que sim, eu penso assim Ele disse, esta é a verdade Isso é o que Deus diz Isso é o que Deus quer que você faça Jesus falou com autoridade E as pessoas o ouviam Mas muitos creram em Ele E uma grande multidão pensou nEle Mas Jesus disse, para um pouco, espera um minuto Vocês não estão entendendo o que vocês estão fazendo Vocês creem porque viram os milagres que eu fiz Mas no fundo do coração vocês não me conhecem Vocês me servem com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim E um dos ouvintes daquela multidão, seu nome era Nicodemus Nicodemus era um grande líder religioso E ele veio ver Jesus pela noite E talvez estava com medo do criticismo E talvez ele queria falar sozinho com Jesus E talvez ele queria saber mais a respeito do que Jesus tinha dito Eu creio que aqui é a verdadeira razão E talvez muitos de vocês já pensaram sobre a fé de vocês muitas vezes E por muitos anos E muitos de vocês não estão com certeza que realmente conhecem Jesus Vocês conhecem a igreja Vocês conhecem o edifício da igreja Vocês sabem o que a igreja faz Vocês sabem o que a igreja faz Mas vocês não conhecem realmente Jesus pessoalmente Então quero que vocês hoje pensem a respeito de uma pessoa Pensem a respeito de Jesus Cristo Nós estamos lendo nos jornais a respeito das conferências de paz que estão acontecendo Em Madrid E no leste europeu Na Iugoslávia Na China Em todos esses lugares estão fazendo reuniões para paz A Bíblia diz que virá um tempo quando um falar sobre paz, 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 paz Mas não haverá paz Você tem paz hoje no seu coração? Você tem alegria no seu coração hoje à noite? Você está feliz no seu coração hoje à noite? Muitos de vocês estão machucados? Muitos de vocês têm um coração partido? Talvez dificuldades no seu trabalho ou no seu negócio? Talvez por causa do seu casamento ou do seu lar? Jesus disse que a maior necessidade é nascer de novo Um garoto de 10 anos estava escrevendo uma descrição sobre o nascimento E o assunto que ele tinha que escrever é sobre o nascimento E ele foi para sua mãe E ele disse Grandmother, como eu nasci? Vovó, como é que a senhora nasceu? Ela disse A cegonha me trouxe E ele foi falar com a sua mãe E ele disse Mãe, como que a senhora nasceu? Ela disse A cegonha me trouxe E ele disse Mas como é que eu fui nascido? Ele disse A cegonha me trouxe Ele disse A cegonha trouxe você E ele começou a sua descrição dessa maneira E ele disse Não houve um nascimento natural na nossa família em três gerações E há muitas pessoas assim também hoje à noite aqui Nicodemus deve ter sido surpreso E Nicodemus ficou muito surpreso E ele foi sacudido Quando Jesus disse a ele Nicodemus, você não foi muito longe Você precisa ir mais além Você precisa nascer de novo, Nicodemus Mas se ele disser isso por uma pessoa má Talvez ele teria entendido isso Se ele disse isso para Zacchaeus Que era um coletor de impostos para o Império Romano Ele entenderia isso Ou então para a mulher que estava sendo aulino no poço do Samaritano Ele teria entendido isso Ela teria entendido isso Ou então para o ladrão na cruz Ele tinha roubado e assaltado muitas coisas Ou talvez se Jesus tivesse falado para a mulher em adultério E talvez se Jesus tivesse falado para a mulher em adultério Mas para dizer para Nicodemus Um grande líder religioso Nicodemus foi um mestre Ele era rico Ele era religioso E assim, mas mesmo assim está procurando uma realidade Você sabe como foi religioso? Se veja com a mulher, você sabe como foi religioso? Nicodemus jejuava duas vezes por semana Ele gastava duas horas por dia em oração Ele dava dízimo de todas as suas entradas Ele era professor de teologia na escola teológica E ele era um batalhador na religião Então se algum homem merecesse o céu, este seria Nicodemus Mas Jesus lhe disse, Nicodemus, isso não é suficiente Você precisa ter mais Você precisa ter mais Você precisa nascer de novo Eu contei para as pessoas da outra noite sobre um sacerdote napoleano Eu estava sentado num jantar com Em Polônia, estava um monsenhor E ele disse, eu gostaria de contar-lhe uma história Ele disse, eu estava estudando para o meu doutorado lá em Chicago E um dia eu estava andando de ônibus E uma mulher negra estava sentada atrás de mim E ela bateu no meu ombro Ela disse, eu te pedi desculpe Ele voltou-se para ela E ela perguntou, você já nasceu de novo? Ele disse, eu sou um sacerdote estudando teologia Ela disse, mas essa não é a pergunta que estou lhe fazendo Eu quero saber se o senhor nasceu de novo? Você já nasceu de novo? E esse sacerdote voltou para o seu quarto E pegou a Bíblia E ele abriu a Bíblia em João capítulo 3 Ele disse assim, eu não sei o que aconteceu no meu coração Mas alguma coisa aconteceu que tem me dado alegria até hoje E eu perguntei, eu disse, você me importaria se eu pudesse contar essa história Onde eu for pelo mundo? Para ajudar outras pessoas para informar que religião não é suficiente Você precisa nascer de novo Por que Jesus disse isso? Porque ele sabia o que está no coração de homens e mulheres A Bíblia diz, todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus Você é um pecador Você é um pecador Você é um pecador Eu sou um pecador A palavra pecado quer dizer que nós quebramos a lei de Deus E nós vamos ser julgados no dia do grande juízo E ali a respeito de um pequeno rapaz E aquele garoto tinha sido corrigido várias vezes na escola Ele disse assim, eu acho que eu nasci errado Nós todos nascemos errados Todo mundo Todo mundo aqui nasceu errado Desde o momento da concepção A gestação Através do nascimento Nós estamos errados Nós estamos espiritual e moralmente errados Se nós tivermos nossos pecados perdoados Se nós vamos para o céu Alguma coisa tem que acontecer conosco O que que faz se a pessoa minta E também engane E odeie E ambição E preconceitos E injustiça social Jesus disse Mas o que sai da boca procede do coração Isso contamina o homem Psicologista e sociólogo estão procurando descobrir o que está errado com a raça humana Eles sabem que alguma coisa está errada Mas eles não sabem o que está errado A Bíblia diz que nós estamos separados de Deus Nós somos criados em imagem de Deus Mas nós estamos separados de Deus Há três coisas que eu quero falar sobre o pecado Primeira coisa, a Bíblia fala que é quebrar os dez mandamentos Deus é pecado Deus deu para Moisés no Monte Sinai os dez mandamentos E se você guardar, as vezes guardaram, você vai viver Mas ninguém pode guardar os dez mandamentos Eu nunca guardei os dez mandamentos Nem você Nem você Por que? Por que? Nós não podemos Nós não podemos Porque nós temos natureza pecaminosa Há dez leis que Deus deu para Moisés Ele disse que nós não devemos ter outro Deus diante dele Qual é o seu Deus? Televisão Televisão Sexo Qual é? O que é que toma o lugar de Deus em você? Fazer mais dinheiro? Qual é? Qual é? E se você quebrou um daqueles dez mandamentos, é culpado de todos É naqueles dez mandamentos que nós não devemos roubar Nós não devemos mentir Nós não devemos cometer adultério Nós não devemos matar Não devemos cobiçar Não devemos jurar Deve honrar o pai e a mãe Deve honrar o pai e a mãe Será que fizemos isto? Não Se nós não fizemos isto durante toda a minha vida, nós somos pecadores E nós então merecemos o juízo Nós merecemos o inferno E então há outra palavra para descrever pecado na Bíblia Quer dizer, errar o alvo Nós não conseguimos fazer os nossos deveres e falhamos naquilo que devíamos fazer E a Bíblia diz em 1 João, toda iniquidade é pecado Muitos anos atrás, Cliff Barrow, eu e minha esposa, fomos uma cidade de Atlantic City, nos Estados Unidos E nós estávamos ali pregando E depois que o culto terminou, nós começamos a andar na calçada E havia um homem oferecendo coisas para vender E quando eu casei com a minha esposa, eu dei um anel tão fininho que precisava uma lente para aumentar para ver o anel E esse homem então dizia, eu tenho um diamante perfeito E eu quero vender para aquele que me oferecer mais E quanto que eu poderia oferecer? Só havia mais uma pessoa naquela loja Além de nós E eu disse, 5 dólares Ele riu E a outra pessoa, que era uma mulher, ofereceu 10 dólares Eu disse, 15 dólares Ela disse, 20 dólares Eu tinha 65 dólares no meu bolso Mas eu queria dar para minha esposa um lindo anel Eu disse, 20 dólares E a mulher disse, 25 dólares Eu disse, 30 dólares Ela disse, 35 dólares Finalmente, eu disse, 65 dólares E o homem olhou para mim e disse, pronto, está vendido a este jovem para 65 dólares E eu então saí dali sem dinheiro Mas eu tinha agora esse anel de diamante E eu botei no dedo da minha esposa Não entrava Então, no dia seguinte, eu fui numa joalheria E eu perguntei, quanto custa esse anel? E eu pensei, quanto custa esse anel? E eu pensei, 1,000 dólares E eu perguntei, então, lá para o homem na joalheria Quanto custa, quanto vale esse anel? Eu pensei, uns 1,000 dólares E ele olhou através de uma lente Ele disse, e está cheio de imperfeições Ele disse, eu diria que é worth, talvez, 35 ou 40 dólares Eu disse, isso é um anel perfeito Ele disse, mas esse é um anel perfeito O homem que me vendeu de um diamante era perfeito Oh, ele disse, você é um tolo Ele disse, vim e olhe Eu olhei através da lente dele e eu mesmo podia ver as imperfeições Essa é a maneira como Deus olha para você Ah, o anel parece bonito O anel tem a lente mais bonita lente quando você mantê-lo embaixo a nossa lente E sabe que o anel, quando segurava debaixo da luz, brilhava Ele 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 brilhava Você também parece muito bonito para toda pessoa Mas Deus olha dentro de você Ele vê as imperfeições E ele diz, isso é injustiça E ele disse, a menos que você tenha uma justiça que exceda a justiça dos fariseus, você é imperfeito Há uma terceira palavra chamada iniquidade Isto quer dizer se desviar do caminho correto de Deus E nós nos perdemos E muitos de nós estão perdidos hoje à noite Nós estamos tropeçando na escuridão E nós queremos endireitar nossa vida E você vem aqui hoje e você pode começar a endireitar sua vida E se você vier aqui na frente hoje você vai começar a endireitar a sua vida E a Bíblia diz em Isaías Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho Você quer andar no seu caminho, não no caminho de Deus Então precisa de uma mudança radical hoje na sua vida Para que você encontre a completa satisfação e cumprimento nesta vida E seja aceito diante de Deus e salvo do inferno E Jesus diz, você precisa nascer de novo Mas o que isso significa? O que é novo nascimento? Nicodemus perguntou a pergunta Como um homem pode nascer de novo sendo velho? Ele queria entender intelectualmente Mas ele não podia Jesus disse, era um mistério para ele É como o vento que venta Nós temos vento aqui hoje à noite nesta cidade Você viu o pó e as folhas voando Mas nós não vemos o vento Nós vemos o resultado do vento E Jesus disse que é igual ao vento Eu não entendo tudo isso Mas nós aceitamos pela fé e cremos Eu nasci e cresci numa fazenda onde tirava leite E eu tinha que todo dia de manhã às 3 horas da madrugada me levantar e tinha que tirar o leite de 20 vacas E de toda tarde quando eu voltava da escola eu tinha que tirar o leite das mesmas 20 vacas E fiz isso por muitos anos E eu não entendi a vaca Como que uma vaca preta Pode dar leite branco E manteiga amarela E comendo grama verde Pode você? Há um mistério nisso Eu tomei leite hoje E eu pensei sobre isso Eu não entendo televisão Como é que eu posso ligar a televisão E eu posso... E eu posso... Como é que eu ligo a televisão e alguma coisa aparece viva na Iugoslávia, de Londra, de Paris Há alguns anos, semanas ou meses atrás eu tive uma cirurgia Eles tiraram de mim uma costela Eles pensavam que eu tinha câncer, talvez, na minha hora Então eles queriam checar E eles me puseram para dormir E quando eu estava começando a dormir eu olhei os doutores E as enfermeiras Eu não sabia o que eles estavam fazendo Eu não sabia o que eles estavam fazendo Eu me entreguei totalmente nas mãos deles Eu não sabia... Embora eu não soubesse o que eles estavam fazendo E então silenciosamente dormi E quando me acordei eu tinha muitas dores Ele me deu alguns medicamentos para as dores Eu não entendi Mas eles tiraram minha costela E depois, depois de 5 dias, eles disseram que você não tem câncer E eu não entendi mais E tiraram uma costela minha Depois de 5 dias examinaram E disseram que eu não tinha câncer Eu disse, muito obrigado Senhor A minha mãe me amava E eu amo a minha mãe Eu amo a minha mãe Mas eu não posso pegar o amor da minha mãe E levar para um laboratório e provar cientificamente o amor da minha mãe Há muitas coisas que aceitamos pela fé Nós não podemos entender Nós não podemos explicar A mesma coisa então é com o novo nascimento Quando Jesus disse que você precisa nascer de novo Jesus quando disse que você precisa nascer de novo Não quer dizer que você vai herdar esse novo nascimento Você não pode herdar isso do seu pai Você não pode herdar isso dos seus ancestrais A Bíblia diz que nós não nascemos da vontade da carne Nem da vontade do homem Nem da vontade do varão Mas de Deus Vocês estão ouvindo hoje aqui pela televisão Muitos tipos de barulhos Nós estamos aqui perto de um aeroporto E de vez em quando um helicóptero está dando uma volta aqui em cima do estádio Eu acho que estão tomando fotografias Nós estamos contentes que estão fazendo isso E é um privilégio que eles estão fazendo Então, vamos lá